Salve rapaziada, como é que cês tão, como é que foram de feriado aí, espero que esteja sido tudo bem Eu tomei, tomei baqueada aqui galera, não acabou que nesse feriado eu extrapolei, a voz tá meio ruim também Mas é isso aí, tamo de volta, vamos jogar um santuário, um fiforalzinho E eu não gosto desse mapa galera, não consigo ganhar jogando esse mapa Nasce cara, to com até lugar, se não consegue fazer triple kill, mas esse mapa aí é uma birinha, uma zona Mas vamos ver o que rola aí, to jogando de engenheirozinho, puxei a cigsau de pistola pra matar a saudade Vamos ver o que vai rolar galera, vamos ver o que vai rolar, tentar pelo menos não fazer feio né mano Porque ganhar esse mapa aqui vai ser difícil, porque eu não sei os respawn Cê tá andando, quando cê vê tem cara nas suas costas, fuzaca danada velho, vamos lá Galera, só lembrando também, quem utiliza o noping, quiser dar uma moral pro clã aí Compra pelo link da FontsDef, tem cupom FontsDef também, cês ganham 20% de desconto Sai baratinho aí o noping, ajuda muito no game também Quem não experimentou ainda, link tá na descrição, cês podem experimentar, 7 dias grátis Pra vocês curtirem, cês dão uma moral pra gente aí né velho, agora vamos ver qual é que vai ser Tem cara ali, nossa pensei que eu nem consigo, mano pensei que esse cara ia me matar velho Gastei meio pente ali, se eu morresse pra esse cara ia ficar pistola velho E tá aí, pra quem não viu eu peguei a MB17 ao vivo, tava fazendo uma livezinha com a galera Veio nas últimas caixas aí, eu já tava perdendo a esperança, ficando desesperado Mas veio galera, eu fiquei feliz demais, aquela emoção de pegar o Orbox pra mim é uma coisa única ainda Porque foram poucas as vezes tá Já gastei muito cash e não peguei velho, quando cê pega cê fica até louco mano, é muito bom E eu peguei, eu tava com facecam ainda galera, eu consegui comprar um webcam aí pra investir nas lives Tentar trazer uma qualidade melhor aí A galerinha pegou a reação ao vivo ainda, foi uma live muito legal, o pessoal curtiu Eita porra, pinadeira, o que é isso, o cara tava tirando em mim não mano O cara tava mirando lá na lua velho, esse cara tava mirando aonde rapaz, cê tá doido Nesse mapa aqui é difícil cê fazer um detonador ou alguma coisa do tipo É porque cê não acha os outros, cê mata dois, não tem terceiro mano Aí quando aparece já foi o tempo da sequência Acho muito difícil fazer algum negócio Eita porra, que travar dessa Cara, é só no Warface mano, não sei se é só o meu jogo, de vocês também tão assim O Warface ele tem alguma coisa mano, que dá essas travadas Não sei se é a otimização, sei lá que treta que é mano É só no Warface galera Sei lá que treta que é, sinceramente A gente vai fazendo o que dá né velho Que foda é quando dá essas travadas no meio da trocação, é uma coisa ocasional mesmo Não sei porque meu FPS fica muito baixo nesse mapa também velho Esse mapa aqui é uma desgraça pra mim velho, ia dar tudo errado nesse mapa aqui Não sei como que eu tô ganhando aqui né velho Mas não falar muito não, senão começa a dar errado Ai carai Também foi o hit nas costas Ficou o hit nada Tô com life pra caramba ainda Ó, final de semana rapaz Foi doideira viu Tá cansado mano Cachaçada danada Agora dava pra ter feito um triple kill de HS Agora foi pra botar na minha conta aí Que foi no bar da minha mesmo tá Acaba que eu tô puxando a mira Quando tá muito perto assim Nem compensa galera Melhor você atirar no rapid, no hipfire mesmo É, se puxar a mira assim sempre vai ser... Ganha muita precisão né, as vezes a bala... É melhor você atirar sem mirar quando estiver muito perto assim velho Tentar pegar uma sequência boa velho Nossa, vai, eu saio, mano Não, eu vi o cara puxando a faca ali, fiquei em choque velho Juro pra vocês, fiquei em choque Ai, tentei dar pra ir a fire agora eu tomei porque eu tava de age Tancou o HS Tentar pegar ele ali Nem gasta a pena não Ai cara, tem cara aqui, tem cara aqui aonde Essa arminha realmente é muito boa Pega peitão bem Pega HS bem Lógico que ela vai tancar HS porque ela é uma... É uma, olha lá Sigissau que tancou HS pra carai, mano Olha lá, olha aí Olha esse HS que a Sigissau aí tancou velho Colado velho Botei a Sigissau ali só pra por causa da nostalgia mesmo Mas não é... Tá longe de ser a melhor pistola aí pra gente usar velho Eu vi... eu vi o tiro vindo daqui, cadê o cara velho Ó, jurava que eu vi o tiro vindo daqui, tô ficando é louco Nó, tô pinando esse cara toda hora mano Pinadeira que eu rumei no cara agora velho O cara tá com sorte mano Com sorte que minhas balas não tá encaixando ele velho Galera, deixa aí também sugestões de vídeos Às vezes tem alguma arma que vocês querem ver Algum vídeo especial Pode falar aí que a gente faz, beleza? Tamo aí, eu vou viajar agora Esse vídeo vai ao ar Eu provavelmente vou estar na estrada Vou ficar uma semana Mas eu já programei os vídeos aí Já preparei aí Pra vocês não ficarem sem conteúdo O painice também tá O painice tá no... Toda hora que eu vou fazer o triple kill de HES eu opino O painice tá no comando das lives aí Galera, bora dar uma moral pro painice também Dar uma força pro painice Curte pra caralho quando a galera vai lá e interage com ele Então, ele vai fazer as... O painice costuma fazer as lives mais de noite Ai, vem, cadê, cadê eu tô mano Tô querendo fazer um detonador aqui, um esmago Alguma coisa, eu não tô fazendo, velho Perdi até a liderança, velho Cadê essa noobice minha aqui, cara? Ô, meu Deus do céu Vai que eu morri pro cara aí, né? Mas enfim, bora... Bora dar uma moral pro painice, galera O painice merece, às vezes ele... Ele fica assim, ah, será que a galera vai curtir minha live? Tô acostumado com o C e tal, mas... Vou colar lá que o painice é o cara Live do painice é engraçada pra caramba Ele fica felizão com a presença de vocês Eu vou tá viajando, mas vou tá no chat, tá, galera? No chatzão lá, vou tá lá dando a moral no chat Nossa, ó, aí também eu tô querendo matar ele Eu tô querendo demais, né? De engenheiro, trocar tiro lá da... Da PQP E aí você não tem multiplicador Nem alcance pra isso, né, mano? Aí que eu abusei da... Da skill ali, da arma, né, velho? Agora eu falei... Aleluia, fiz um tripokillzinho de HS, hein, mano? Tô caçando esse tripokill já tem muito tempo Agora que você fica meio indeciso Você não acha ninguém Você quer olhar pra um lado, olha pro outro Você vai ver se eu vou morrer pras costas, velho Isso aí é de lei Tem cara aqui, ó, tô escutando Aí eu agora... Agora eu matei Ó, viu? Eu já tirei sem mirar, galera Caralho Ó, juro que eu tô com sono Meu olho tá meio que fechando aqui, velho Ó Agora foi cagado, agora foi cagado Oito kills seguido Vamo lá, vamo na sequência Vamo no embalo, rapaziada Vamo trazer esse foral pra nós aí Xambra Ai, cara Nossa, pinadeira Ai, porra Agora eu... Agora eu caio num lugar muito ruim Caio no navala ali Opa Caio no rio, caio no rio Aí não, navala não Ó, pra ser o cara ainda morrer, velho Ó, tem um sniperzão aqui, hein Sumiu Caralho, mano Gomeei todo mundo Não matei ninguém, mano Que que aconteceu aqui Tá na hora de eu matar, velho Tá na hora de eu matar Eu fiz a decisão errada Eu deveria ter ido pra esquerda ali Caçar atrás desse cara aqui Tinha um cara na esquerda ali Também foi na portinha Falei, fora é efeito de decisões, galera Às vezes Você vira uma screw ali Tomando o cara das costas Então tem que ter um pouquinho de sorte Nas suas decisões ali, ó Tá vendo, ó Não tô achando ninguém pra matar O cara tá só pontuando O papado aqui O cara abriu 200 pontos Finalzinho aqui, velho Pô, merda, velho Vamo lá, vamo lá 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 Vamo lá, dá o cara Dá a cara pro detona Não, velho Se fosse um wide street Eu já tinha feito um detonador Um eliminador Muito tempo, viu, mano Cê tá louco Ô, dificuldade esse mapa aqui Tá bom, mano Ganhamos Falei que eu não ganhava Mas ganhamos A arma realmente é muito boa Também No Oping ajuda pra caramba Quem quiser usar Tá aí na descrição Espero que vocês tenham curtido, galera Tô trazendo muito pouco Gameplay pra vocês, né Gameplay conversando de arma Às vezes eu trago mais a ranqueada A partir da tirada da live Deixo sugestões dos vídeos aí E é isso aí, velho Que skin feia também, né Hszinho 41hs 10 eliminações seguidas Então Foi absoluto aí no free for all, né Não foi só porque deslizei, não GG Espero que vocês tenham curtido E vamo que vamo Tchau